Ah, é? Então, escuta. Eu não tenho nada com César, mas se você acha que seu marido tem outra, é porque você não tem competência pra segurar o marido. Eu tenho competência? Eu vou te mostrar o que é competência. Não, já é demais, não é? Larga meu marido! Larga meu marido!